Começou a cair uma chuvinha, só o que faltava. Caramba, choveu pra caramba. Tem que tomar cuidado que isso aqui é liso, com força, passagem de nível. Tá começando a clarear. Mas ainda não dá pra falar com vocês, tá muito escuro. Olha o cachorro do mato. Que massa. Que massa, velho. A raposazinha. Show. Primeiro morro. Bom dia cara de barro. Beleza? Mais um treino. Tô indo pra Marechal Floriano. Fazer o Recon do Uprising. Quando você assistir esse vídeo, o Recon já foi pro ar. Vamos lá. Hoje eu optei por fazer uma quilometragem menor. Mas eu coloquei mais morro. Tudo parte da preparação pras provas que vem pra aí. Não sei se tá escuro. Tomara que vocês estejam vendo. Não só ouvindo. Peguei uma chuvinha no começo. Mas agora olha só. Parece que o dia vai ser lindo. Bom ele já está sendo. Não sei se dá pra ver essas casinhas aqui embaixo. Elas são casas de meeiro. Isso aqui tudo era plantação de café. Tem uma fazenda aqui. Que ela começa na Serra e vai até Santa Leopoldina. Estão sentados. Ela tinha mais de 5 milhões de pés de café. É monstruosa assim. E as casinhas ali dos meeiros. Tinha numeração. Então até onde a gente contou uma vez. O número mais alto. Foi 42. Então só de casa espalhado pela fazenda. Eram 42. E tem uma história muito legal aqui. De um dia que. Eu fui. Parado pelos seguranças dessa fazenda. A sede da fazenda é. Padrão casaria do frágil. Coz de louco meu. Muitos ciclistas conhecem essa história aqui. Olha não entra ali não. Porque os caras metem uma 12 no peito. Mas pouca gente sabe o que foi comigo. Foi em mim que eles meteram a 12 no meu peito. E mandaram eu voltar pra trás. Um dia eu conto essa história pra vocês. Isso aqui ó. Era tudo cafezal. Dos dois lados. Mas era um mar. Parecia um. Um mar de café. Aqui nessa casinha aqui morava um senhor. Que ele era. Quilombola. Ele era meeiro também. Era um monte de gente fina. Aqui é a ponte de ferro. Rio Santa Maria. Esse é o rio que vem de Santa Leopoldina. E abastece água pra boa parte de Serra e Vitória. É aquela estação de tratamento. Que fica ali perto de Queimada. Ainda estamos na Serra. Eu não mencionei. Mas essa é a. Estrada de Ferro Vitória Minas. E é um lugar bem conhecido aqui dos ciclistas. Tem um pedal. Você já vir aqui no canal. Quarta Race. Passa aqui. Esse aqui galera. Eu acho que é o pior. Cenário para uma Gravel. Ah. Vocês estão me vendo de mountain bike né. Depois eu explico pra vocês que bike é essa aqui. Aguenta aí. Tem que esperar. Tem disso. A gente está deixando a margem do Rio Santa Maria. E agora a gente. Oficialmente começa a subir as montanhas. Cá. Já estou aqui tem um tempo viu. É. Eu sabia porque o trem tinha duas composições puxando. E vem mais uma empurrando ó. E aí ela ainda traz mais vagões. E está carregado. Está vendo. Eu vou dar uma congelada aqui cara. Vai demorar mesmo. Ó. Era duas na frente puxando. Mais essa. É. Ah. Tchau. Abre aí para nós. Fica verde não? Cara aqui tem umas fazendas lindas. Essa região aqui é muito bonita. Então aqui a gente está. Muito perto da Vale do Rio Doce né. Esse trem que vocês viram. Ele deve. Deve não. Ele está vindo de Minas Gerais. A gente tem a mina ali em Aruaba. Que extrai o Ferpogusa. Se eu não estou enganado ali era isso. E Iron Ore né. São vários tipos de minério diferente. E é isso aí. Vamos seguir viagem. Cadê uma esfriada tá. Agora eu estou passando na comunidade de Três Pontes. Ela tem esse nome porque tem três pontes aqui. É isso aí. Daqui a pouco a gente começa a escalar galera. Ó. Tá vendo as montagens? Não tem para onde fugir cara. Agora começa tá galera. Vem morro com força agora. Ó. Com essa função do Garmin. Eu consigo ter uma leitura muito clara da rota né. Essa é a terceira. Ladeira de 12. Que eu vou encontrar né. Então eu sei a elevação dela. A distância. Quanto que eu estou subindo. Quanto falta para subir. Qual o grau de inclinação. Eu ainda tenho um quilômetro. E seiscentos de morro pela frente. Então as cores do gráfico. Vão te indicando qual o grau de dificuldade. Aí ele vai do verdinho. Até o roxo. Que eu saiba né. Nunca peguei nada mais. Punk que o roxo não. E essa função. Só vai funcionar. Quando você cria uma rota. Ou seja. Quando ele sabe para onde você está indo. É por isso que ele sabe quantos morros faltam. Porque você diz para ele para onde você está indo. Do contrário. Não haveria como ele saber quantos faltam né. Se você não sabe para onde está indo. O estradão é bom né. O tal de subir morro. Isso deve ser muito bom. Porque eu que não sou bom de subir morro. Gosto. Então imagina o cara que sobe bem. Ele deve amar né. Eu acho massa cara. O mountain bike. Olha. Tem uma cascata aqui. Não vai dar para ouvir o barulho não. Está bem baixinho. Ah é uma nascente ó. Olha isso. Olha o monte de jacu. Que lugar massa velho. Galera. Eu tive que interromper o pedal para mostrar isso. Olha só. Que coisa linda. Caramba. Olha só. 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 eu vou ter que subir muito para sair de dentro desse vale olha meu Deus do Céu meu Deus do Céu tem morro grande aí boa para onde tem cachoeira aqui é a cachoeira Rio do Meio pessoal mas eu não vou entrar não vou seguir direto mas eu vou deixar vocês com imagens de dar imagens agora comecei um morro de quatro quilômetros e meio agora a gente está indo na sentido Cachoeira do Palito cara aqui é cruel 23% só começou já dá para ver a cachoeira mais linda que eu já fui cara quase 600 metros subindo a sempre acima de 20% agora está 15 parece que está fácil como é que a gente se adapta tem muito morro ainda dois quilômetros e 400 ali galera cachoeira mais bonita que eu já fui pedalando em minha vida tem que descer ali embaixo um dia eu trago vocês aqui com certeza vai me trazer muita lembrança legal vai ser massa está meio seca né mas ela é bem poderosa mesmo é linda 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 cara eu lembro que eu não conseguia chegar aqui pedalando nem porreza eu empurrava esse morro quase todo olha que coisa linda olha que coisa linda vocês nem fazem ver de como é lá sem palavras sem palavras mesmo caramba que porrada sugou tudo 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 Estou num lugar bonito pra caramba agora, mas acho que deu ruim o pedal. Acabou. Acho que o freehub da roda quebrou. Estou numa mercearia aqui, vim caminhando um pedação, aí teve internet, pedi ajuda pro Eric, que está vindo me buscar. Olha o anjo da guarda aí. Fala cara de barro. Deu ruim, de novo. Da nada, deu bom. Deu sorte, sim. Rapaz, o miserável conhece tudo aqui, bicho. Não sei se outra pessoa acertaria o lugar onde eu estava quebrado não, cara. Foi em cima, foi certeiro. E deixei meus amigos tomando conta dele lá ainda. É isso. Comi torresmo, comi piaba. E eu gravei os meninos consertando a bicicleta lá na Montanhas Bike no Itamar, mas acabou por algum motivo não pegou. O que que aconteceu? O freehub ficou solto, ficou frouxo e aí ele ficava sambando. Chegou uma hora que ele praticamente descolou. Isso aí é falta de manutenção mesmo na roda. Colocamos tudo no lugar. Tinha até um macaquinho, cara, que estava solto porque foi feio o negócio. Mas colocou tudo no lugar, consegui voltar pra casa, consegui fazer o recom, consegui voltar pra casa pedalando e tá tudo certo. Ainda vou mostrar pra vocês essa bicicleta. Ficou muito legal, ficou muito bacana. Falou? É isso. Tem o próximo vídeo. É eu voltando de Marechal Floriano pra casa. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.